Gente, um bombeiro civil que trabalha no prédio da Polícia Federal foi pego com cocaína purinha de uma sacola. Em casa tinha mais treta pra revelar. Esse vagabundo é vagabundo, sim, é peba fuleiro. Escondeu drogas e munição num lugar até bem planejado, bem criativo. Você quer saber onde? Eu também quero. Natália Soares conta e tá na tela? Peba fuleiros! Durante a busca aqui na residência, descobrimos um compartimento falso no módulo da estante. Os policiais do GTOB 47 prenderam um traficante que tinha uma arma em casa e utilizava o painel da televisão pra esconder várias munições. Dentro de casa, também tinha muita cocaína. Muito bom, Steve! Muito bom! Os policiais do GTOB 47 estavam em patrulhamento pela cidade, quando próximo a uma distribuidora conhecida pela polícia como ponto de tráfico de drogas, eles avistaram um homem saindo do local e entrando em seu carro. Decidiram fazer a abordagem, porque eles sabiam que tinha algo de errado. E não é que tinha. O motorista ainda tentou fugir da barca, mas acabou sendo alcançado e foi preso por conta de uma sacola que tinha cocaína pura. Nós estávamos na Avenida Potiguar e aí estamos nesse elemento saindo de uma distribuidora onde tem intenso tráfico de drogas. Ele adentrou no seu carro, um Fiat Palio, e resolvemos fazer a abordagem. Ele tentou fugir da viatura quando percebeu que ia ser abordado e jogou pelo vidro do carro uma sacola. Logo em seguida, abordamos e o patrulheiro conseguiu pegar a sacola onde tinham aproximadamente 300 gramas de cocaína em esquema de peixe. Galdino Gonçalves Martins, que tem 40 anos, falou para os policiais que eles poderiam ir até a casa dele porque ele só tinha aquela porção de cocaína e que seria para consumo próprio. Os policiais desconfiaram que poderia ter algo a mais na residência e decidiram ir até lá. Eles não imaginavam que o homem usava o painel da televisão para esconder munições e a arma estava no quarto dele. Durante a busca aqui na residência, descobrimos um compartimento falso no módulo da estante, onde havia várias munições aqui de 30 gramas. Muito bom, Steve! Muito bom! Tudo aí configurando, então, o tráfico de drogas. Ele disse alguma coisa no momento em que vocês encontraram aí esse revólver, esse cara do 38? Falou que nem lembrava que estava com esse revólver em casa. Galdino também deve ter esquecido que é bombeiro civil e que trabalha no prédio da Polícia Federal. DF, alerta! Falou! Tá falado!